Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo. É sempre um prazer ter você aqui comigo, né? Você que comenta, você que de alguma forma dá sua contribuição, faz sua pergunta. Eu estou em condições de responder, né? Pode ser que em algum momento eu não consiga mais responder a todos. Mas eu faço questão de responder porque quando eu respondo, aquela pergunta pode ser uma necessidade de todos. Mas logo eu vou estar falando sobre o nosso aplicativo, onde tem aí no site também para você, perguntas e respostas. Então, tudo aquilo que você pergunta, muitas vezes nas pesquisas que fazemos, se torna uma resposta definitiva. Então, quando você quiser também entrar e dar uma olhada no site, tem lá o link perguntas e respostas. Falta muita coisa ainda, mas o que já tem lá já pode te ajudar em relação ao assunto troca de cartas. Pois bem, vamos lá? A CNH europeia, portuguesa, principalmente que atualizou agora em janeiro, esse modelo aqui, é uma carta, né? O modelo da carta, se você olhar no verso, é o modelo europeu, é um padrão na Europa. E como eu já disse em outro vídeo, quando um presidente sai do seu país e vai para um outro, fazer um acordo bilateral, que seja na área de saúde, na área de meio ambiente, na área econômica, nessa área de trânsito, né? Esses acordos estão dentro de algumas normas, algumas regras que têm que ser cumpridas. Alguns países demoram um pouco mais que outros, por conta de burocracia, questões econômicas e tudo mais. O Brasil, e aí eu vou falar com você de três resoluções, para a gente chegar à conclusão desse assunto, que o Brasil está muito atrasado. O que você está passando hoje em relação à troca de cartas em Portugal poderia ter sido evitado há muito tempo. A resolução 598 de 2016, ela traz uma observação que é interessante. Ela revogou uma resolução 192, né? Que é as cartas de condução antigas, né? E agora ela trouxe algumas alterações de segurança ali, algumas informações específicas. Ela não é tão importante para nós aqui, mas tudo começa nela. A 598 já veio ali em 2016 dando melhoria nas informações da Carta de Condição Brasileira. Depois dessa resolução, em 2017, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele lançou a resolução 718, em 2017. Logo, em seguida, entrou essa resolução com o seguinte objetivo. Aqui sim, a gente passa a entender. Veja, o capítulo 4 das disposições finais do artigo 10 dessa resolução 718 do CONTRAN. Diz assim, Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão adequar seus procedimentos para a adoção do modelo da CNH estabelecido na presente resolução até 1º de janeiro de 2019, quando ficará revogada a resolução 598 de 2016. Por isso que eu citei ela aqui. Essa nova resolução traria essa mudança na Carta de Condição. Olha aqui o modelo da Carta de Condição Brasileira. Ela é igual à Carta de Condição Europeia, com exceção que não entraram aí algumas categorias. Eu fiz a tabela aqui e eu vou deixar no documento aqui no PDF. E esse PDF fica à sua disposição para você baixar. Quais são as categorias que não entraram? AM, não entraram A2 e não entraram AT. A T também entrou esse ano aqui, principalmente em Portugal. Entrou em janeiro, se eu não me engano, a categoria T de Tratores. Então, essa não entrou na Carta, mas as demais são semelhantes. Alguns dizem que o Brasil está copiando a Carta. Eu já ouvi dizer assim, não é copiar. Essa Carta já está atrasada porque é um acordo que o Brasil fez em 2000. Com a Portugal, que estaria adequando a sua legislação. E olha quantos anos depois, isso não aconteceu ainda. Fez em 2007 o acordo bilateral com a Espanha e isso também não foi resolvido até agora. Quantos anos? Já é uma criança, uma adolescente. Já nasceu uma adolescente aí e não viu isso acontecer. Então, vamos lá. Com esse modelo de Carta portuguesa, que seria europeia, na verdade. Nós estamos falando mais especificamente de Portugal, por isso que eu falo. E agora, com esse modelo brasileiro, que a categoria integraria o sistema europeu, dos países, principalmente, que tem acordos, que seria Portugal e Espanha, e você não passaria pelo que está passando. Eu não sei o que aconteceu, se alguém souber e quiser comentar. Essa resolução de 2017, a 718 do CONTRAN, ela estabeleceu que até janeiro de 2019, janeiro de 2020, janeiro de 2021, e vamos chegar em janeiro de 2022. 3 anos e nada aconteceu. Aí nasceu a resolução que revoga essa resolução 718, que é a resolução 747 de 2018. Olha o que diz o artigo 10. Os órgãos e entidades, a mesma coisa, e o Distrito Federal, deverão adequar seus procedimentos para a adoção do novo modelo da CNH, estabelecido pela resolução até dia 31 de dezembro de 2022. Ainda fazendo referência à resolução 598, que estão ainda tentando fazer a coisa acontecer. Ou seja, não sei se os estados foram até o Conselho Nacional de Trânsito, não sei se as autoescolas têm medo, porque esse monte de carta, não sei se isso foi explicado corretamente, como funcionaria. As questões políticas são muito complicadas, cada estado tem um partido, e às vezes a coisa não é muito bem explicada, eu não sei entrar nos detalhes dessa situação. Se as autoescolas ficaram com receio de ter que comprar cada veículo desse, eu não sei. Eu sei que tem muita coisa por trás aí que impediu disso acontecer já em 2019. Aí sabe o que aconteceu? Em dezembro de 2020, Portugal, então, entrou com o decreto de lei 102 barra B de 2020, que aí entrou agora exercício de exame prático e exame teórico. Aí você fica revoltado, nervoso, briga aqui com o pessoal que faz a troca. Mas olha, 2019 era pra isso acontecer, teve aí prazo o suficiente. Quando saiu em 2017 a resolução 718, pra acontecer em 2019, não aconteceu. Foram lá no CONTRAM, o CONTRAM viu que não ia acontecer, revogou isso e prorrogou isso, né? Deu mais prazo pra acontecer. Então, vamos esperar que no final de dezembro, no ano que vem, acredito então, motorista, que você terá novidade logo no começo. Quem já tem o modelo de carta europeia, significa que aquele estado, se você tiver esse modelo aqui que eu tô mostrando, comenta aqui, significa que esse estado onde você tá recebendo esse modelo, já tá integrado ao sistema europeu. Isso é uma notícia muito boa. Primeiro, eu acredito que vai eliminar muita papelada. Segundo, se houver mesmo essa integração de sistema, a rapidez do órgão aqui é emitir a sua troca. Mesmo que ainda existam as exigências do exame prático e teórico, porque essa exigência, mesmo tendo um acordo bilateral entre o Brasil e Espanha, já existia. Então, mesmo exigindo exame prático e teórico aqui, mas vai haver uma facilitação nesse processo. O que eu quero que você entenda é que o Brasil tem esse problema. E quando era pra resolver em 2019, protelou novamente. Agora, em 2021, por conta da lei de dezembro de 2020, você tá pagando o preço. Porque é uma situação que parece que internamente pro Brasil não é tão relevante. Talvez os governantes ou quem está nos estados não entendam a importância disso. Só quem vem pro exterior. Mas foi feito um acordo bilateral. E isso é um ganho universal. Eu acredito que a partir do momento que esse sistema se integrar definitivamente, o motorista vai ter a porta aberta pra toda a Europa. Vamos acreditar nisso. Motorista que tem pressa e quer vir embora rápido, não tem o que fazer. Vai passar um perrengue aí. Agora, aqueles que esperarem um pouco mais, eu acredito que vai abrir portas aí pro motorista no mundo inteiro. Essa integração é muito importante. Será que as empresas também não têm interesse que isso aconteça? Eu não sei. Porque há esse impedimento, né? A resolução já existe. Tá sendo protelada. Vamos torcer que isso não prorrogue mais. Eu acho que, se isso acontecer logo, vai diminuir muitos problemas. Se tivesse acontecido em 2019, talvez essa lei não entraria em vigor, porque o motorista vindo pra cá, brigando com os órgãos e tal, e também se cansaram de tudo isso. É documento errado, documento falsificado. É tanta coisa que os órgãos também foram obrigados a definir isso. Tava complicado pra todos os lados. Agora, uma carta nesse modelo, parecido com o da Europa, com essa integração de sistema, vai facilitar a vida de todo mundo. Então, você que for recebendo uma CNH nova, vai colocando aqui, né? Eu não sei se... Isso aqui até 2022. Eu não sei se você aí que tá assistindo já recebeu. Mas isso já facilita a integração do sistema. Então, se colocar as informações lá de forma que os órgãos aqui possam enxergar esse espelho dessas informações dessa forma aqui, vai ficar muito bom. Porque, possivelmente, esse modelo de sistema daqui, europeu, foi levado. Também, se negar alguma categoria, vai estar de acordo com as informações que estão dentro desse sistema. Então, você pega a categoria C, categoria D. Essas categorias são categorias que têm ali as suas especificações. Mas os órgãos vão se entender aí. E você sabe, pelo menos, que o modelo da carteira brasileira é o mesmo modelo da carteira europeia. Isso será um ganho muito grande. Vamos torcer que, até o final de 2022, todos os órgãos resolvam essas situações para a gente dar andamento nesse processo de troca de cartas de condução e diminuir esse problema que começou a acontecer agora aqui na Europa. Bom, motorista, eu vou deixar o conteúdo. Tem mais especificações. Eu fiz uma tabela onde eu faço comparação das categorias C, do modelo brasileiro e do modelo europeu. A categoria D e a categoria CE. Eu não vou explicar isso aqui, mas não ficar muito longo. Eu queria que você entendesse esse contexto. Vai ficar aqui o PDF número 18 para você dar uma olhada, dar uma lida e fazer essa comparação. Esse documento é seu. Está ali também o endereço das resoluções, aonde está. Se você quiser acompanhar isso com detalhe, quem é advogado, quem tem interesse nesse conteúdo para ajudar motoristas também, né? O foco nosso aqui é atender o motorista, mas a gente sabe que tem muito advogado que precisa também dessa informação para ajudar o motorista nesse processo de troca de cartas. A gente não faz tudo só aqui. Então, eu sei que o conteúdo que a gente prepara tem esse propósito também de fazer com os advogados. Aproveite o nosso material. Você que é consultor também. Eu quero trabalhar com pessoas que tenham boa fé e não queiram explorar o motorista. Mas se quiser ajudar e quiser aproveitar o conteúdo nesse sentido, fica à vontade. Um conselho que eu dou às autoescolas que estão no Brasil, que por mais que nessa comparação que eu faço, nessa tabela, você da autoescola também pode olhar, é que as exigências do Brasil, enquanto Portugal diz que a categoria C, por exemplo, é massa mínima total do veículo de 12 toneladas, a autoescola tem que ter esse veículo, no Brasil fala acima de 3,5 toneladas. Se você que tem uma autoescola quiser adequar o seu veículo para que você possa ajudar o motorista a vir à Europa, ele já não terá esse problema. Já pensou se querem negar a carta porque foi feito num veículo também não compatível? As informações são muito confusas. Alguns dizem que negam por isso. Então, a gente trabalha em cima dessa informação. Se for olhar o RHLC como se fosse o CTB no Brasil, as exigências são essas. Então, é possível que neguem por isso também. Então, se você tem autoescola e queira trabalhar isso, vai ser importante, você também estará contribuindo com o motorista profissional. Fica aqui, então, a nossa torcida para que essa carta entre em vigor em todos os estados e haja essa integração e o motorista consiga chegar na Europa sem maiores problemas. Enquanto isso, fica de novo, motorista, o meu conselho. Trabalhe o seu currículo. Quem teve sorte, teve sorte. As empresas precisam de profissional que tenham currículos adequados e possa vir para cá para somar junto com os outros motoristas brasileiros que trabalham aqui. Obrigado, então, e até o próximo conteúdo.